Pensaste se Jesus sabe quem és Ou então se Ele conhece os anseios que tu tens Ele conta as areias do mar E Ele quer que saibas que Ele tem muita fé em ti Pode sentir a inspiração que vem do céu E o seu poder fluindo Uma ajuda linda e valor Lá do alto o seu Espírito envia E Ele quer que entendas o valor que há em ti Você veio Filho de um rei Herdeiro exentado De reinos que não têm fim Ele vai te chamar Da culpa teu lugar de antigo pai Quis saber quem és Pois te criou E foi pra sempre O Filho de um rei Tudo aquilo que o Senhor te prometeu Tem direito de buscar Ele pode receber Ele sempre te ama e vai te amar Deixa o Senhor derrate aos dons que tem 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 Ele vai te chamar O Senhor derrate aos dons que tem O Senhor derrate aos dons que tem O Senhor derrate aos dons que tem Ele vai te chamar O Senhor derrate aos dons que tem O Senhor derrate aos dons que tem O Senhor derrate aos dons que tem Ele vai te chamar O Senhor derrate aos dons que tem O Senhor derrate aos dons que tem O Senhor derrate aos dons que tem Amém. Amém.